Fala pessoal do YouTube do Futebolês, né? Terminou o Campeonato Brasileiro. Acabou o Brasileirão 2020 e terminou de forma meio melancólica pro Fortaleza, né? Perdeu de 2x0 pro Fluminense, uma sequência de três derrotas consecutivas, sofrendo nove gols, deixando um saldo pra lá de negativo e pelo menos aquele alívio de estar livre do rebaixamento. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que tá inscrito no canal aqui do Futebolês. Se você não tá inscrito, caiu aqui meio de paraquedas, se inscreva, participe do Futebolês junto com a gente. Só apertar o botãozinho vermelho aqui. E você que já faz parte do Futebolês sabe como é que funciona, pode deixar sua corneta aqui nos resultados. Vou falar um pouco do que aconteceu dentro de campo nessa vitória do Fluminense por 2x0 pra cima do Fortaleza. O Enerson Moreira veio com a formação em teoria com três volantes, só que na prática é aquela coisa, né? Função é uma coisa, posição em campo é outra, posição de origem é outra. Em vez de vir com o Luiz Henrique ou qualquer outro jogador mais ofensivo de meia central, como poderia ser o Romarinho e aí você trazer o Igor Torres pro jogo, enfim, posições nesse sentido, o Enerson Moreira optou por jogar com o Ronald como meia central e quando saía com a bola, vinha fechar como uma espécie de terceiro volante e o David na posição do Wellington Paulista na frente. Sinal claro de tentar fazer essa contenção de gols sofridos que o Fortaleza teve na sequência, sete gols nos dois jogos anteriores. A partida era até um pouco lenta, o Fortaleza teve duas finalizações interessantes de melhor distância antes do gol do Fluminense, só que a partir de 17 minutos a coisa começou a mudar. 17 minutos, uma desatenção, uma cobrança de lateral, a defesa do Fortaleza deixou o Nenê livre, ele cruza quase gol do Fluminense, por sorte, bola na trave. Poucos minutos depois não teve muito jeito, o Fred faz um gol de cabeça, pegando o rebote do Felipe Alves. Outro dia o Felipe Alves defendeu um pênalti, a defesa não pegou o rebote, aliás, aconteceu duas vezes nesse Campeonato Brasileiro, e dessa vez foi uma cabeçada do Fred em que não teve rebote. Para não dizer que o Fortaleza não fez mais nada no primeiro tempo, tem um chute do David que faz o Marcos Felipe fazer uma boa defesa um pouco depois do gol do Fluminense. Depois de uma partida muito morna em que o Fluminense se tranquilizava, gastava o tempo e o Fortaleza não conseguia agredir. Voltando ao intervalo, o Fortaleza parecia que ia dar sinais de ser mais agressivo, o Oswaldo dá um chute para uma boa defesa do Marcos Felipe, só que aos 15 minutos vem o gol do Matheus Ferraz, 2x0, e aí o jogo baixou de temperatura de vez. O Anderson Moreira demorou demais para mexer no time de forma ofensiva, quando começou a fazer algumas alterações, fez muito protocolares, tirou o Oswaldo para colocar o Igor Torres, jamais abriu mão de Terley e Felipe lá embaixo, ou para trazer o Ronald e aí colocar um jogador mais agudo na meia central, sempre trocando muito aquela coisa do 6x62 sem mexer demais no time. Resultado? O jogo foi um grande marasmo até o final e o Fluminense venceu com muita justiça. O Fluminense que não ficou com a vaga direta na Libertadores porque o São Paulo ganhou do Flamengo e o Fortaleza livre do rebaixamento, se já tinha acontecido, porque o Vasco não teria como tirar uma diferença tão grande de gols. Fica as lições do Fortaleza para a próxima temporada, se vai ficar com o Anderson Moreira, se não vai, enfim, o que não pode é fazer uma reta final tão ruim de campeonato brasileiro como fez, se livrando do rebaixamento muito mais para o demérito dos seus adversários do que para o mérito próprio, ou até mesmo teve um mérito porque ganhou de dois adversários diretos, ganhou do Curitiba e do Vasco, principalmente do Vasco, mas uma produção muito aquém do que o Fortaleza pretendia para a temporada. Quero agradecer a todo mundo que está inscrito no canal, agradecer especialmente a você que acompanhou o Campeonato Brasileiro aqui no Futebolês e fica com a gente que a Copa do Nordeste já está batendo a porta e a gente vai ter muita coisa bacana do Nordestão 2021.